Oi Luiz! Sabe onde que eu tô? Faraoz no motel? Não! Na escolinha! Pra quem não sabe, eu estou na escolinha, que é o motel Faraoz. Olha que lindo! Fica mais cheio de graça. Eu passava, pra quem não sabe, vai olhar o primeiro vídeo do canal que eu conto que eu passava aqui. Porque eu morava em São Bernardo, a minha família vinha pela Anchieta aqui, tá vendo a avenida aqui na frente? E tinha esses bonequinhos lindos, e eu tinha dois aninhos e falava que queria estudar nessa escolinha. Eu jurava que era uma escolinha, olha que lindo! Tô quase sendo atropelada. Bom, é isso gente, eu tenho que entrar a pé pra diversão ser maior, porque ele é todo lindo, olha como ele é todo lindo. Tá vendo? Tem um leão. Ó, fecharam a porta, ó. Fecharam a porta. Mas a gente vai entrar de qualquer jeito, porque a gente tem dinheiro pra pagar, a gente vai pra suíte com piscina, e eles vão ter que abrir. Não adianta fechar, meus amores. A gente vai entrar sim, vai ter motel Faraoz no Egito. As pirâmides no Egito. Olha a coisa mais linda, gente. Pena que por dentro não vai mais, né, com a decoração. Tipo, eu vi no Rio de Motéis que mudou. Aqui mudou o layout, mudou a decoração, mudou tudo. Modernizou. Tem piscina que não tinha. É, 12 horas, tá? É, 12 horas, né? 12 horas. Quanto tá saindo, 12 horas? 4 feitos e 40. 4 feitos e crédito, tá? O moleque tá saindo a gravação. É, que eu acho que é isso. Aí, modernizaram e fizeram piscina, fizeram coisas que não tinha antes. Era suíte, a master que a gente vai, era só com banheira. Só que tinha todos os temas, tipo, egípcio. Só que agora não tem. A gente olhou pelo guia de motéis, agora tá moderno. Mas por fora ainda continua esse tema. Que é muito lindo, né, gente? Hein? Quanto que era mesmo? Ó, essa tem que estar em espera. Nossa, faz muito tempo que eu vim aqui era... Tinha, acho que, 2 anos. Mentira. Acho que eu tinha 18, 19, sei lá. Acho que era o que eu conheci. Por causa dos bonequinhos, que eu fiquei muito impressionada. Eu era criança. Putz, mas eu não lembro. Que legal. Peraí, vamos dar um 360 aqui, ó. Ó, tá vendo o bagulho escrito dos partos? É uma... Uma lápide de... De múmia. Que legal. Vocês estão vendo. Ó. Tá vendo? Muito. Ó, aqui também. Peraí, vamos filmar. Aqui, ó, a porta. Que legal. Olha os numerozinhos, que legal. Faz aventuras. Do sacolinho colorado. Com a nuvem. Vou tirar uma foto aqui. Que coisa mais linda. O detalhe de dentro da... Da onde se para o carro. Tô achando tudo muito lindo. Vou deitar a gravação pra sair mais coisa aqui. Essa é do Éden, só que é do Éden, do Egito, né? Que tá colhendo a maçã. Tá vendo? A Dona e Eva quase se amezes, grudados. Qual que era o número? 40. Ó, aqui eles já comeram a maçã. Aqui ele já ficou velhinho, barbado. Me casaram. Ó, aqui eles também. Ai, tem um laguinho também. Olha que legal, gente. Mas o mundo não tá cheio. Mas, ó, acho que eles sentem aqui, ó. Tá vendo que tem um ralinho? Ó. Filmando o ralo do motel. Você não pode nunca, você tem que gostar aí. Gente, tô adorando. Tá muito lindo. Filme bom assim brasileiro. Ó esse do dentinho. O número da suíte, Luiz? Gente, não é o molde da vida, né? Mas, ainda assim, é um motel bom pra você variar um pouquinho. Quando você já foi muito no molde e tá enjoado, vem conhecer um motel novo. É lógico que não vai ter aquela estrutura toda, né? Aquela piscinona, escorregadora, as coisas que tem no molde. Mas, é interessante de se conhecer aqui também. A gente tá dando a volta no mundo aqui. Nossa, ontem eu farriei. Tô cansada, gente. Pelo amor de Deus. Se for mais um passo, eu tenho um infarto. Ali, ó. 40, mas tá fechado? É 40. Ó. Fake face. Você vai falar. Tem uma mulher peladinha. E Luiz, né? Beijinho nela, Luiz. Tem um aparente distante que faz essas coisas. A gente não pode ver uma estátua que tá alisando. Chama pingiromania. Não, aquele aí não tem graça. Luiz tá cheio das graças. Ó, aqui é pra você cair a força do motel todo e você falar, transler. Vou retardado. Globos com globes. Globos com globes. Menino. Nada, amor de escasso. Mas eu quis criar uns despeitos. Vamos ver. Nada. Só escasso. Mas eu quis criar uns despeitos. Ah, é bonito, mas não tem os bonequinhos. Em verdade, eu gostaria sim que tivesse os bonequinhos, viu? Dono do motel faraós. Se o senhor estiver me vendo, eu exijo que coloque pelo menos um boneco aqui. Oh! Problemas técnicos aqui. Mas é tudo escuro, né? Liga as luzes aí, Luiz. Tô ficando com medo. Ó, dei em duas duchas. Tem shampoo, essas paradinhas? Não, não tem. Aqui não é a molde, como eu falei, em tudo que o molde tem. Mas espero que tenha shampoo, porque eu não trouxe nem shampoo. Tem shampoo condicionador. Ai, que beleza. Hoje que eu fico com os cabelos duros. Só tem essas luzes assim. Putz, gente. Ai, vamos soltar o cabelo pra ficar mais bonitinho? Não tem mais luzes? Não. Não, não é possível. Bom, gente. Aqui é um hotel do Breu. É o Breu. Vamos subir agora pro outro andar. Loops no gloat. Nossa, eu tô com medo. Tá um pouquinho escuro aqui. Nossa, o que que é isso, Luiz? Ah, é o teto velho. De antigamente, eu acho. Nossa, mas tá um cheiro de piscina, de cloro. Tá uma escuridão aqui. Jesus, alguém tem que abrir logo as coisas. Ai, eu tô com medo. Parece que vai cair pra fora. Ó, esse chão parece que é vazado. Olha pro chão pra você ver. Peraí, eu vou... Ai, gente, vocês não estão a achar piscina. Peraí que eu não tô enxergando nada, nem um passo. Ai, não... Ah! Mas por que que não tá indo, Luiz? Entendi. Bom, gente, é essa suíte maravilhosa. Vamos abrir o... Ó, aqui é o coisinho, o ralinho. Ó, o ralinho aqui, ó. E aqui é a piscina. Olha que linda. Meu cabelo não repara, gente. Preciso não lavar ele urgente. Tá, tá gostoso, Luiz. Tá? Tá, tá bem gostoso. Só não cair de novo nesse largado. E olha que legal, gente, ó. Tá vendo? Deixa eu arrumar vocês aqui, ó. Onde tá as cadeiras, é a água também, ó. Tá vendo? Vai até ali embaixo. E aqui tem um painel lindo e o teto solar aqui em cima, ó. O Luiz tá tentando descobrir como é que faz. Deve ser ali, ó. Que abre. É aqui. Não vai morrer. Não vai morrer. É, ó. Ainda bem que a gente conseguiu ainda pegar o dia. O que que tem essa partezinha ali que é fechada? Tá vendo? Tem o box. Fechado. E aqui pra você tomar banho de chuveiro e piscina, será? Tipo uma sauna aí, né? É, uma sauna. É, sauna. Porque atrás de você é o painel da sauna. Aqui é o chuveiro e a sauna e a água é o suficiente. Muda isso, gente. A gente saiu ontem. Ficou gandaiano até seis horas da manhã. Chegamos em choque. E hoje... A gente tá... Uma da tarde eu já tava marcando de vir pra cá. Pera aí. Pronto. A maquiagem já saiu um pouco. Já faliu. Agora eu quero ligar a hidro. Pra ver se funciona, né? Às vezes não funciona. Vamos ligar no que? Vamos... Trinta graus, né? Vamos também morrer aqui dentro. De calor. Vamos ver se vai ligar. Tem que ligar aqui, ó. Embaixo do negócio tem um tubinho aqui. Aqui não tem banheira, né? Não. Antigamente só tinha banheira. Não é? Olha só. Não é possível. Bom, melhor que nada, né? Não tem coisa na piscina? Não tem, acho. Não? Nem aqui, aqui? Não é? Aqui é o hotel, aqui não sei o que é. Não, mas deve ter sim. Vamos ligar lá no painel. Deve ter, né? Porque tem os dutos que saem hidro. Porque aqui é como se fosse a hidro, tá vendo? Tem os dutos. É, é. Então, deve... Ah, ali, ó. Aqui, ó. Pera aí. Ah, não, não é. Ah, não, não é. Não é. Não é. Não é. Translou. Isso aqui, o que é? Ah, ligado ou desligado? Não, não, não. Isso aqui é só pra ligar. Só lá que não tá funcionando. Tá aqui, não tem nada ali. Bom, é isso. Aqui é poucos, voltaremos. Vamos pôr os biquínis. E daqui a pouco voltaremos. Não, aquele azulzinho ali? Não, aquele azulzinho é a minha saia, Luiz, que ficou aqui. Minha saia, onde eu vou, ela tá se ligue fazendo no Uber. Onde que eu tô na Paulista? Tá deixando rastros. Aí, daqui a pouco eu volto. Beijo. Gente, Luiz, tá a ponto da vida, porque não tá funcionando nada do motel. A sala não tá funcionando. A hidro da piscina, os jatos, não estão funcionando de água. O ar-condicionado lá em cima não tá funcionando. A televisão não tá também. O painel, nem as luzes. Você, tipo, tentava ligar, ele não ligava. Ele demorou pra... Você apertava, ele ligava e desligava. Aí, você apertava de novo, ele ligava e desligava. Você teve que fazer várias vezes com muito jeito, porque ele tá com um problema, acho que, no circuito interno. E é isso. Ele foi pegar a chave de outra suíte, igual a essa, que ela disse que tem uma outra igual. Eu achei que não tinha, porque o motel é pequeno. Eu achava que era pequeno. Agora, parece que é grande, né? Faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu vim, tipo, eu passava em frente quando eu era criança, como eu falei, tinha uns dois anos de idade. Isso faz um tempo, aí eles reformaram, modernizaram, mas tá deixando um pouco a desejar no quesito manutenção, né? Nenhum é molde, né? Só molde é molde. Por isso que eu falo. É o motel da família brasileira. O resto é fechado. Variada, uma variada no cardápio. Eu já tirei aquela saia ridícula. Vou tirar uma fotinho aqui, no espelho. E, ó, é isso, gente. Não achei muito bacana, meio sujo, ó. Tá vendo as paredes meia zoada de tinta? Não sei o que que é isso. Aí, aqui eu. As duchas. Aqui. Uma saletinha aqui embaixo. O frigobar. Ai, tô louca pra uma água de cor. Sai ontem, eu tô na ressaca mortal. E, onde não tá funcionando as coisas, é aqui em cima, na parte de cima. A gente abriu o teto e foi tentar ligar o ar, ligar a som, ligar a TV, essas coisas. E a sauna. E não ligou nada. Ó, aqui não tá ligando, tá vendo? Pode tentar à vontade aqui, ó. Aperta o frio, ó. Não liga. Só aperta o ururu. Mas, ó. Não liga porqueria nenhuma. TV é a mesma coisa, ó. Pode tentar ligar a TV, ó. Ó, não liga. Ó, não liga nada, é bem isso. Ó, ligou o som agora. Mas não tava ligando. Tá com um problema no... Circuito. Do motel de 500 pau hoje. Ele é, tipo, 300 e pouco. E com desconto do guia de motéis é 200 e alguma coisa, mas durante a semana. A partir de amanhã, domingo, já tem o desconto, já. Hoje é 500, então. Porque a gente tá pagando quase 500. É 480 e pouco. Então, tem que funcionar, né? O mínimo. Se a gente tivesse vindo amanhã, domingo, com o desconto do guia de motéis, ia sair 200 e... Tralala. Quer dizer, compensa mais. Então, se planejem. Não faça como nós, não venha na louca pra dar tudo certo. Porque você pagar por uma coisa que você não vai usufluir, aí é mancada, né? Aí dinheiro não é capim, gente. Vamos ver. O Luiz não chegou até agora. Tô preocupada. Mas espero que dê tudo certo. Que eu consegui entrar na piscininha, me esbaldar, mostrar pra vocês um hotel novo. É diferente, não é o que a gente tá acostumado. Mas não é de todo mal também. Vamos embora? Bora. Vamos lá, gente. Aqui eu resolvi fazer uma torcida pra espantar a Uruca. Me dá uma rir. Vamos ver se vai funcionar. A torcida já tem. Agora só falta funcionar, né, Luiz? Vamos ver se vai funcionar. Vibrações positivas. Tem que funcionar, gente. E é lá do outro lado do mundo. Ô, capeta, eles querem que a gente faça academia mesmo. A gente se matriculou, não começou. Mas estão fazendo a gente forçar a gente já malhar. Subir e descer aquelas escadas umas 500 mil... Aqui? 45. 45. Dan, 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 dan. Será que agora vai estar funcionando? É uma decepção, gente. Porque é o mínimo que o pessoal do motel faz. É verificar se tudo tá funcionando antes de alugar a suíte, né? É o mínimo. Mas funcionar não funcionando. Televisão não funcionando. Tem a gente que nem dois cachorros chupetão morrendo. Piscina não funcionando. Sauna não funcionando. Aí não dá, gente. Aí cobrar quase que em desconto. Se bobear até o frigobar da bebida, tá funcionando. Porquê, eu já fiz. Agora é com o motel para aula. Ah, tá mais claro aqui e tal. Lá tava mais um ombreu, que eu acho que não tava funcionando nada direito. Nossa, aqui é até mais bonito, Luiz. Mais iluminado, pô. Olha que lindo esse luso. A torcida deu certo. E pra lá, o que que é, Luiz? Ah, é uma porta só. Um espião. Deixar meu pompom aqui. Aqui, o chuveiro, que parece luz, mas é chuveiro. Shampoo, condicionador, essas coisas, não tem. É o básico do básico, tá, gente? É bem basiquinho. É pra você vir se divertir. Pegar o cupom de desconto, vir um dia mais barato. Aí sim, compense. Tá? Se eu pagar essa nota aqui, não tava valendo muito, não. Na primeira suíte, tudo quebrado. Olha o painel aqui, ó. Olha o painel. Eu vou subindo e mostrando lá em cima. Ver se tá funcionando as coisas aí. Eu vejo se tá funcionando lá em cima, tá? Aqui parece que tá funcionando melhor. Ó, aqui até o layout. Aqui é mais bonito. Tá muito mais da hora, né? O ledzinho. Tá comendo com a sua camisa, Luiz. Ver se tá funcionando aqui nesse motel inteiro. Olha, olha que legal isso aqui. Não parece que você vai cair lá embaixo, ó. Luiz. Luiz. Vem aqui, Luiz. Pera aí. Fazer de ti na sua cabeça. É. Vou sim. Abre a boca. Abre a boca. É royal. Que brincadeira idiota, gente. Ai, mas aqui a piscina é pequena, Luiz. Bom, gente. É o que temos para hoje. A piscina aqui é menor. Vamos ver se o painel tá funcionando. O motel é mais bonito o quarto lá embaixo, mas a piscina é bem menor. Bem menor. Vamos ver se tá funcionando a hidro. Vamos ver se tá funcionando o painel. O ar eu já vi que tá. Vou baixar a temperatura pra 19. O ar, pelo menos. A gente viu que tá. TV. TV não. Bom, gente. Voltamos aqui. O teto abriu. Funcionou. Aí, aqui. Essa parte da sauna. O Luiz falou que está funcionando. Vamos ver. Aí, ó. Funcionou. Ei. Olha aí, ó. Deu certo, Luiz. Ó, isso aqui deu certo. Só que a gente tem ainda o fato da piscina ser minúscula. E ali, ó. Um perigo. Gente, a gente ficou com muito medo de atravessar de um lado pro outro. Porque tem, tipo, um pino solto. Muito medo. Tá bom. Esse cagão aqui. Esse cagão foi pela beiradinha. E eu lá de baixo na cama olhando. Vai, Pedroso. Mas olha esse daqui. Eu não piso nesse. Ó esse quadrado aqui, gente. Olha ali o canto. Atrás do vaso. Ó como tá. Torto, ó. Tá vendo? Ó, aqui tá certo. Certo. E só esse assim. E ainda com vaso pra... Falhas. Falhas que o motel deixou bastante a desejar. Mas é isso, gente. Vem no dia aí que é mais barato. Imprime o cupom de desconto. Não esquece de imprimir o cupom de desconto. Vem no dia mais em conta. Que até que dá bom. Mas mil vezes o molde. O molde é uma... Foda. Olha aqui, ó. Eu gostei desse detalhe aqui, ó. Na cama, tá vendo? Tem umas estrelinhas aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Elas vão trocando de cor, ó. Tá vendo? É tipo um painel de LED escuro. Com uns pontinhos de LED. E ali o pino torto que eu tô com medo. Tá todo mundo com medo. Tava eu e o Luiz aqui vendo um programa impróprio pra televisão aberta. E é um TV show do... É o quê? Canal Playboy, isso aí, né? E, tipo, fazem perguntas pro cara. E a stripper fica dançando em cima. Tipo, em volta dele. E ele tem que acertar que eu acho que ele ganha uma quantia em dinheiro. É interessante, mas é um pouco... Mas meio bosta, né? Meio médio, meio médio. Meio bosta. Não, porque as meninas ficam, tipo, se expondo demais. Fica, tipo, ali tentando em cima do cai. Tipo, dá um constrangimento. Não é muito bacana. Mas as perguntas, tal, e ver os caras concentrados, tava legal. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente vai entrar na piscina e dar um tibum. Voltamos aqui. Que isso, Luiz? Sai, Luiz, sai. Gostosa, rogamos. Gostosa, rogamos. Pega, 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 pega. Ó, pra quem não sabe, eu e o Luiz, essa pessoa aqui amada, que está do meu lado, querido. Vamos começar a saga da academia. Vamos ver se a gente chega no peso ideal, né, Luiz? Eba, acabou. Fé em Deus. Desconversa, não. Que era pra ele começar a fazer comigo. Eu quero sabe fazer o quê? Não, não. Não, não, não me aperta, caralho. Não, não me aperta, caralho. Ai, juntou, não, não me aperta, caralho. Não, não, não me aperta, caralho. Não, não, não me aperta, caralho. Mas eu ainda tenho perda. Vai correr, sai fora. Sai, sai. Ai, meu Deus, sai, meu Deus. Não, gente, é sério, pera, deixa eu mostrar. Calma, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Gente, tá totalmente afrouxada aqui, ó. Fora do negócio aqui, ó. E o resto tá tudo certinho. Ah! Tem que matar, depois manda matar. É errado. Brincadeira. Sai fora, Luiz. Não! Não, não. Eu espalho a cor de baixo, não posso molhar a roupa que eu vou embora. Calma, não. Só um minuto, gente. Tá filmando? É Umbred 3.11. Aquela. Gente, eu vou me estressar? Não, não vou. Deu errado. Não era o que eu inspirava. Não tá tudo perfeito, tudo conforme. Manda o figurino. Mas eu vou me estressar? Não vou me estressar. Vou ficar aqui de boa nessa piscina, ó. Relaxando. Não achei não, viu? Perda. Amber. A, M. A, M. A, M de melancia. É. B de bola. B de elefante. E de elefante. R de rato. I, velho. Isso. Isso. Pode pôr música, gente. Se não é copyright. Ai, que delícia. É rasinha? É. Mas é melhor que ficar em casa aqui. Uma piscininha gostosa com uma vistinha assim, ó. Olha que maravilha, gente. Ai, que delícia. Tá muito gostoso isso. Me sinto a rainha do Egito. A deusa do Nilo. Ai, gente. Mas todo mundo merecia isso. Juro. Vocês que são homens, se esforcem. Se esforcem pra levar as suas queridas, tá? Tem que ser gente que vale a pena. E se você é mulher e gosta de pagar pros homens, eu não sou muito a favor disso. Mas, assim, acho que nenhum homem dá valor, né? Pra mulher assim. Enfim. Ai, se você gosta, você curte, faz. Faça o que tu queres. Depois não vem chorar. Depois não vai na Ana Maria chorar. Não adianta. Achou? Ué, mas nem tô escutando nada? Põe no máximo aí. Põe no máximo, cara. A gente tem vida melhor? Juro. Se tem, eu não sei. Mas a gente se lasca, mas também, ó. Não tem do que reclamar. Quero ver mais uns 100 anos. Que bom. Pode ir lá no molde, gente. A gente passa no molde primeiro, depois vem dar uma conferida aqui de dia de semana, quando é mais em conto o preço, que fica pela metade do valor. Pode vir que é... É bom. É bom. Ruim não tá sendo. Ruim mesmo seria se a gente ficasse em casa lá, fazendo vários nadas. Aí é ruim. Agora fora... Agora fora... Isso! É tudo muito bom. Eu amo a vida, gente. Olha, eu vou tentar passar pelo buraco aqui, ó. Esse celular é a prova d'água. Será? A gente quer a prova d'água? Não sei. Peraí, que vocês fiquem aqui, ó. Um, dois, três e... Nossa, tá muito quente aqui, meu povo. Tá quente. Sabe, eu acabei de lembrar, gente, o vidro de lá de cima, que tá tudo quase caindo. Eu fiquei com medo desse, acredita? Eu não vou mais passar aqui embaixo, não, mas... Gostoso demais. Ai! Acabou? Acabou. Hum. Posso colocar o sublime? Colocar o quê? Sublime. Coloca? Sublime eu nunca vou falar aqui, não. Isso é sublime? Não. E é sobre isso. Hotel Faraós. Venha, mas se programe pra não fazer papel de besta, viu? E veja bem onde você pisa também. Tem umas coisas soltas aqui, que a coelhinha tava quase soltando ali do negócio da escada. E é isso. Daqui a pouco a gente se volta. Beijo. Abraço. Cheira mais. Fui. Nessa hora a gente resolveu parar tudo e ir embora, pegar as coisas, ir embora, porque simplesmente a gente tava conversando, tal, rindo, se divertindo. Apareceu uma barata voadora do nada, do nada, no piso de baixo. Não foi nem do de cima, saiu do nada. Ela se materializou e assustou muito a gente. A gente subiu pro andar de cima, onde tava o teto solar. O teto começou a abrir e fechar. Abrir e fechar diversas vezes. Aí a gente começou a sentir um climaço e a gente resolveu ir embora, por isso que pausou aí toda a gravação. Não te impressionou nem um pouco com a barata entrar numa suje de motel. Uma barata. Você já viu uma barata numa suje de motel? Tá tudo limpo até, vai. Não, foi assustador o teto. Tipo, fecha, abre, fecha, abre. Tipo, a gente falando, vai, fecha. Não, não, assim não, desse jeito não. A gente tava conversando. Foi aleatório agora.